E aí, gente? O Inglês com Música de hoje é com a música Amazing, do Aerosmith. Eu vou falar rapidinho sobre a música, explicar o que significa Amazing e também vou dar cinco alternativas para essa palavra. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela, que eu falo de inglês, música e outras coisas também. Toda semana tem vídeo novo, então já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum deles. A música Amazing fala sobre superação. Ela conta a história de uma pessoa que passou por várias adversidades e conseguiu se recuperar. Ela provavelmente é uma história inspirada aí na vida do Steven Tyler, do vocalista, que teve muitas dificuldades aí para superar o vício em álcool e drogas. Eu achei a letra dessa música muito interessante. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com a tradução dessa letra, deixa aqui nos comentários para mim, porque eu posso trazer aí numa história da música, contar a história em mais detalhes e trazer a tradução dela. A palavra Amazing significa incrível, surpreendente, maravilhoso. Então, o exemplo que eu tenho aqui para vocês é As próximas palavras, elas têm um significado parecido com Amazing e dependendo da situação, você pode preferir usar uma dessas aqui ao invés de Amazing. Eu vou dar um exemplo para cada uma para ficar mais claro, tá? A primeira é shocking. Shocking é parecido com português, né? É chocante, surpreendente. Então, o exemplo que eu tenho aqui é The number of young teenagers who smoke is shocking. Então, o número de adolescentes, de jovens adolescentes que fumam é chocante. A segunda palavra é astonishing. Astonishing é surpreendente, assombroso. O exemplo é He showed an astonishing lack of concern for others. Então, ele mostrou uma surpreendente falta de preocupação pelos outros. A terceira palavra eu gosto muito porque eu acho que ela tem um som legal, entendeu? É flabbergasting. Flabbergasting é espantoso, surpreendente. O exemplo que eu tenho aqui é The news that he had won the lottery was flabbergasting. Então, a notícia de que ele havia ganhado na loteria foi espantosa. A quarta palavra é stunning. Stunning é deslumbrante, formidável, impressionante. Então, o exemplo que eu tenho aqui é Researchers have made an stunning discovery. Então, os pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante. E a última Ela é um... Tem uma palavra aqui parecida Uma expressão parecida em um português. Ela é uma expressão e ela tem uma expressão parecida em português, tá? É jaw dropping Jaw é essa parte aqui. É a mandíbula. Então, seria a mandíbula caindo. Jaw dropping Seria alguma coisa de cair o queixo. A gente tem de cair o queixo. Só que o queixo é só que lá eles falam jaw, tá? Então, o exemplo que eu tenho aqui é It was a jaw dropping moment. Então, foi um momento de cair o queixo. É uma expressão idiomática aí que também, dependendo da situação, pode ser interessante. Não dá pra usar numa situação mais formal, mas é uma expressão que se usa bastante. Então, essa foi a mini aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí nas redes sociais com os seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.